Eu sei que o teu viver não vai tão bem Os teus pés estão feridos de andar A angústia tomou conta do teu peito e você diz O Deus que eu sigo, você esqueceu de mim Mas hoje estou aqui pra te falar Que o teu Deus é muito grande e tem poder É só acreditar no nome de poder Ele veio trazer bonança pra você Levante a cabeça e siga em frente É hora de você recomeçar O Senhor é com você O mal não pode, então, temer Ele te dá forças para atravessar E contigo Ele vai Se as tuas forças vão se acabar Ele leva você Ele é teu guarda, é teu protetor A turbulência vai passar Ele te cobre com mantos sagrados Coberto de amor, você é vencido Levante a cabeça e siga em frente É hora de você recomeçar É hora de você recomeçar O Senhor é com você O mal não pode, então, temer Ele te dá forças para atravessar E contigo Ele vai E contigo Ele vai Se as tuas forças vão se acabar Ele leva você Ele é teu guarda, é teu protetor A turbulência vai passar Ele te cobre com mantos sagrados Coberto de amor, você é vencido Levante a cabeça e siga em frente